Boa noite, pessoal. Tudo certo? Me ouvem bem? Então tá, para quem não lembra de mim, eu sou o Lucas. E hoje vamos trabalhar a física aqui, o programa simulado. Tudo bem? Então, eu acho que vocês já estão vendo a minha tela. Eu estou com a prova aqui, simulada. A parte da primeira vez está lá embaixo. Deixa eu ver que a página aqui é. 4? Não. Vou colocar aqui. Lá, lá, a página é a questão 76. Aqui. Ciência da natureza e suas tecnologias. A questão 76, um pouquinho, ela é bem demorada. Eu vou deixar ela por último, se o sobretempo a gente faz. Ela envolve muitas equações. E eu acho que a gente vai perder, vamos gastar muito tempo, né? Mas vocês... Assim, fazendo direto levariam mais de 10 minutos. E explicando, né? Na aula eu vou levar, sei lá, uns 20 minutos, né? Não é possível. Então vamos pular ela por enquanto. Sobrar tempo a gente volta nela. Vamos ver a próxima, 16, 78. Aqui. Para quem tem aula comigo, isso aqui é uma questão que a gente viu... É, um conteúdo que nós estamos vendo, né? Que é a calorimetria, que nós já trabalhamos no segundo ano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a questão. E vou colar ali na mesa do digitalizador. Pronto. Resolver ela aqui. Acho que estou me ouvindo bem, né? Mas o meu computador me dá um chiado. Por causa do consumo de memória. O que está achando. Não sei se atrapalha muito. Não sei se está me chiado. Dá para escutar bem. Tá bom. Eu poderia fechar alguma página, mas... Tudo que está aberto, só o necessário mesmo. Fechar essa página aqui. Eu costumo um pouco menos de memória. O limite ocupa muito a memória. Vamos lá. Talvez daqui a pouquinho ele dá uma boa esfriada. Então, aqui nesse software, eles vão fazer a questão. Um instruído de defesa do dormidor resolve testar a eficiência energética de um determinado modelo de panela elétrica que consome a potência de 500 watts. Já vamos anotando aqui algumas informações. Então, a potência... Vou botar um pote aqui de potência. 500 watts. Lembrando que watts é igual a joule por segundo. Unidade de potência. É a energia por tempo. Para isso, para testar essa eficiência energética da panela elétrica, fez-se um experimento que consiste em aquecer 200 gramas de água. Então, a massa da água é igual a 200 gramas. E em pressão atmosférica de 1 atm. Aliás, inicialmente em temperatura ambiente de 25 graus. E em pressão atmosférica de 1 atm. Essa pressão aqui ele indica só para dizer que está nas... Como é que chama? A NTP. CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer que a temperatura inicial é 25 graus. E depois ele vai comentar que até a água ferver, né? E a água vai ferver nessas condições de 1 atm a 100 graus Celsius. Após 20 minutos de aquecimento, toda a água da panela evapora. Então, a temperatura final vai ser 100 graus Celsius. Já que ela vai evaporar. E o tempo disso, um delta T, foi 20 minutos. A gente vai passar para segundos. E está por 60, né? 20 minutos vezes 60 segundos. O tempo vai dar 2 vezes 6, 12. Acrescenta os dois zeros. Esse zero e esse zero. E o zero aqui. 20 minutos é equivalente a 1.600 segundos. Reparem que o watt, como eu coloquei aqui de parênteses, é uma unidade de Joule por segundo. Então, aparece o segundo aqui nessa unidade. Nós temos que considerar, por isso que eu tenho que converter minutos para segundos. Com vários nossos resultados desobdidos, notou-se a tabela a seguir, que formulece a eficiência energética para várias baixas. Isso aqui é a eficiência, que ele chama, é a razão. Vou botar aqui o símbolo de eficiência. Ele é a potência útil. Aqui, pote útil. Sobre o que ele chama de potência total, ou potência consumida. Potência consumida. A potência total, aliás, desculpa. A potência total, potência total consumida, é isso aqui. Então, eu vou escrever aqui o que foi que ele forneceu. 500 watts é a potência total consumida. É isso que eu vou substituir aqui nesse denominador da eficiência. Aí ele mostra as faixas, né, que eu acho que aparece nos... Não sei se vocês repararam, os netos domésticos, tem faixas de eficiência do inmetro. Aí o A é uma eficiência acima de 88%, o B nesse intervalo, e assim sucessivamente. Aí ele fornece algumas informações. O calor específico da água é uma caloria por grama vezes graus Celsius. O calor latente, que é o L, de vaporização. Vou botar um LV aqui, de vaporização, é 540. Caloria por graus, por grama, desculpa, porque aqui é 1 grama na menos 1, ó. Tá bem... Um pouquinho ruim entender a resolução, mas é grama na menos 1. Que é a mesma coisa que fazer calorias por grama. E ele dá essa indicação, que essa conversão de uma caloria é igual a 4,2 joules. Em algum momento vamos usar isso. São várias informações. Ele quer saber a eficiência do modelo de panela elétrica testada. Qual que é a faixa que ela tá? Você é A, B, C, D, U, E. Então repare, a eficiência, como ele colocou aqui entre parênteses, ele disse pra vocês, é a razão entre potência térmica, a última potência consumida. A potência consumida, pra mim saber qual que é a eficiência que ele pediu aqui, né, o que a gente tá querendo calcular a eficiência do modelo de panela, tá? Então é isso que a gente vai calcular nessa questão, onde que se enquadra, quais desses equipamentos e faixas. Eu tenho que usar a retação. A potência consumida total tem, é lá, os netos baixos. Vou botar embaixo. Mas qual que é a potência útil? Ou seja, a potência utilizada da real na aqueção... Se eu ver água, no caso, né? Pra realmente ser ela a ferver. Aí, vou pular. Vamos pular a potência útil. Então vou escrever aqui em azul. Só pra diferenciar a potência... Vou pegar aqui. Potência útil. E eu vou colocar aqui do lado. Vamos calcular a potência útil. A equação das potências são as mesmas. Acontece que a consumida total eu já tenho, que é 500 watts. E essa aqui eu vou ter que calcular com a seguinte equação. É a quantidade de calor total que aqueceu a água, dividido pelo intervalo de tempo. O que é esse meu calor total? Reparem que ele vai aquecer a água. Até 100 graus. De 25 até 100. 25 é a temperatura ambiente. E vai ferver toda essa água. Então eu tenho dois procedimentos de troca de calor. Essa água vai passar do regime de calor sensível. Que é de 25 até 100 graus. Onde não acontece mudança de fase. E depois, quando chegar a 100 graus, ela vai começar a ferver. Aí eu tenho mudança de fase. Então eu tenho um outro regime que é calor latente. Aí eu tenho duas situações. Eu vou ter que somar essas duas quantidades de calor que a água recebeu. Então esse meu calor total, eu posso dizer assim, que é um calor de aquecimento da água. Ela vai aquecer de 25 até 100 graus. Mais a quantidade de calor que ela recebeu para evaporar. Mais um calor de evaporação. Então isso vai ser um calor total recebido pela água. O calor útil que ela recebeu. Dividir pelo tempo que foi 20 minutos. E aí eu vou substituir as equações. Minha potência é útil. Vai ser igual. Aqui no denominador eu já posso colocar o meu tempo. Que de minutos eu vou passar para segundos. 1.200 segundos. E aqui no meu calor de aquecimento. Vou botar para cá. A quantidade de calor de aquecimento. Eu estou em um regime de calor sensível. Eu uso a equação. Que macete. Que a gente chama, né? É massa vezes calor específico. Aqui é um C. Vezes a variação da temperatura. Então aqui eu tenho. A equação do que macete. Ou que semate. Para lembrar. Tem que substituir ali. No lugar do calor eu vou colocar massa vezes calor específico. Vezes a variação da temperatura. A massa vai ser 200 gramas. Que é a massa de água. 200 gramas. O calor específico é 1. Vamos colocar aqui com unidade. 200 gramas. Vezes 1 caloria. Por grama. Vezes graus Celsius. Vocês já vão entender por que eu estou usando as unidades. Multiplicado. Pela variação da temperatura. Que é 100 graus. Final menos inicial. 100 menos 25. Então aqui vai dar uma variação da temperatura de 75 graus. Isso tudo é só o calor de aquecimento. Que aqueceu a água de 25 até 100 graus. Mais esse calor de evaporação. Esse calor de evaporação é o calor latente. É o que é mala. M vezes L. Aqui não aparece o ΔT. Não tem a variação de temperatura. Porque a mudança de fase acontece em uma temperatura constante. No caso da água, a evaporação acontece em 100 graus. Então não varia a temperatura enquanto está fervendo. Enquanto está passando do estado líquido para vapor. E aí eu vou substituir a massa que é os mesmos 200 gramas de água. E o L, não sei se vocês lembram, é 540. O L está embaixo. 540 calorias por grama. Então aqui é 200 gramas vezes 540 calorias por grama. Se eu pensar em termos de unidades... Primeiro vamos calcular os valores. Então minha potência útil vai ser igual. 200 vezes... Aqui vai dar 100 menos 25, que é 75. Deixa eu abrir aqui a calculadora. 200 vezes 75. Eu abaixei um pouquinho o volume do meu celular. Talvez agora fique um pouco menos esteado. Aí vou tentar falar um pouco mais alto para compensar. Está bem? Beleza. Que bom. Não tinha dado por conta disso antes. Aqui deu 1.500. É isso. Então aqui em cima vai dar 1.500. Aqui o denominador continua sendo 1.200. mais 200 vezes 540. Mas antes de eu fazer esse produto, eu vou ver aqui a minha unidade. O que é a unidade? Aqui também é 75 graus Celsius. Repara que esse grau Celsius... Vamos dar um zoom ali. Para a gente ver a unidade. Esse grau Celsius aqui vai cortar... Opa! O grau Celsius vai cortar com o grau Celsius aqui embaixo. O grama vai cortar com esse grama aqui. Vai sobrar só... Caloria. Então aqui, ó... Deu 1.500 calorias. Mais 200 vezes 540. Claro que aqui eu estou fazendo na calculadora. Na hora da prova vocês vão ter que fazer na mão, né? São cálculos um pouquinho longos. Então tem que considerar também esse tempo aí investido na prova, né? 108.000. Geralmente o Enem, ele não tem cálculos tão demorados, né? Ele era um simulado. Mas às vezes aí são cálculos um pouco mais diretos. 108.000. Mas é para que tu pode fazer meio de cabeça. Se fosse 540... Se fosse 54 vezes 100, daria... Se fosse 40 vezes 100, daria 54.000. Eu só acrescentaria dois zeros aqui. Como é vezes 200, eu tenho que multiplicar esse valor por 2. 54 vezes 2, 108. Por isso que eu chego no 108.000. Então às vezes de cabeça vocês conseguem chegar numa... Sem precisar fazer o cálculo, né? Na mão, vocês conseguem chegar nesse procedimento, na multiplicação, de forma mais rápida. Então 108.000. Aqui eu corto gramas com gramas e fica só calorias. Então reparem que eu tenho calorias em cima e embaixo em segundos. 1.200 segundos. O meu valor da potência útil... Reparem que eu estou calculando a potência útil. Ele vai ser... Aqui eu acho que era 15.000, né? E faltou um zero. É 200 vezes 75, é 15.000. Faltou um zero. Então 108.000 e mais 15.000. E isso aí eu vou botar entre parênteses e dividir por 1.200. 102,5. Isso aí. 102,5. Se eu fosse fazer da cabeça, 108 mais 15.000 daria 118 mais 5.000, 123.000, né? Dividido por 1.200. Isso... Reparem esse detalhe. Para vocês não terem que fazer isso aqui na mão. Fazer essa divisão, por exemplo. 123.000 dividido por 1.200. Uma estratégia, para você não precisar fazer isso aqui, é pensar em arredondamentos. 123.000 é muito próximo de... Vamos pensar assim, é aproximadamente 120.000. 123.000 para 120.000 não altera muito. Porque se eu escrever 120.000 dividido por 1.200, aí eu posso só cortar os zeros, tá? E eu vejo que isso aqui vai dar... 1.200 por 12.000, uma coisa muito próximo de 100. Tá? 100 calorias por segundo. Tá vendo? Então, uma forma de vocês também economizarem tempo para resolver. Então é próximo de 100. Daria para usar o 100. E eu vou usar o 102, que é o valor mais exato, mas... É... Daria para usar o 100 calorias por segundo. E ele informou... A potência lá inicial em watts. Aqui, ó. Que é joule por segundo. E ele informou embaixo que 1 joule... Onde é que tá? Uma caloria igual a 4.2 joules. Eu vou ter que converter isso aqui para joule por segundo. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 4,2 para ter a resposta em joule por segundo. Então, essa potência útil vai ser igual... Vai ser igual... Vou colocar aqui... Vezes 4,2. Se fosse 100, seria 420, né? Aqui vai dar 430,5. 430,5 joules por segundo, que é watt. Tá? Então, 430 watts. Isso é minha potência útil. Agora eu volto na equação da... Da eficiência. Aqui. Copiar... Não, volta. Um pouquinho. Aqui também a equação da eficiência. Potência útil sobre potência consumida. Minha potência útil foi 430,5. Tá ali em cima. A potência... Watt, né? A potência consumida total foi 500, que ele forneceu no início do problema. Se eu faço essa divisão... 430 por 500. É próximo de 90, né? 86. 0,86. Isso aqui é equivalente a 86%. 86% de eficiência. 86%. Se eu usasse, ao invés de 430, usasse os 420, considerando aqui o 100, né? E fosse 420, arredondando, fazendo da cabeça os cálculos, daria 0,84. Ou seja, daria aproximadamente 84%. Será que fazia diferença se eu usar 84% ou 86% nessa questão? Vamos ver a tabela, ó. Não, não faria diferença. Tanto 84% quanto 86% estão nesse intervalo B, na faixa B. Que é a resposta correta. Então, essa aqui é a resposta correta, a letra B. A eficiência térmica dessa panela elétrica está na faixa B, entre 83% e 88%. Então, reparem nessa dica aqui, na hora que forem fazer os cálculos, tentem fazer arredondamentos. Porque, geralmente, dá certo. Você evita muitos cálculos demorados e a resposta aqui não ia mudar, né? Ficou claro? Cumprida um pouco a questão, não é muito direta, né? A gente explicando leva mais tempo. Agora são agora... 19h42. É, se eu fosse fazer assim, direto, sem explicar, porque eu tenho que me preocupar com a didática, eu levei 20 minutos, talvez a metade do tempo. Então, vocês levariam talvez 10 minutos, um pouco menos, em média, para fazer essa questão. É um pouco demorado. 5, entre 5 e 10 minutos, vamos dizer. Tem que converter... Isso leva um pouquinho de tempo, né? Você tem que converter as unidades, tem que se dar por conta, porque é fácil, às vezes, de esquecer um passo. Vamos supor que esqueceu de multiplicar aqui por 4.2 e seguir o cálculo. Aí você faz um monte de cálculo e, eventualmente, chega numa resposta que tem a alternativa ali. De repente, tu chegou na alternativa que existe e é errada. Então, isso também é uma pena, porque você faz muitos cálculos corretos e esquece um detalhe e tem aquela resposta ali que você achou. Ainda mais aqui, que são respostas em intervalos, não são respostas exatas. E aí, tem que cuidar isso também. Manda uma revisadinha sempre que possível, ver se não esqueceu de nada. Ver se faz sentido. Ok? Alguma dúvida? Eu acho que era 15 N na hora que ela perguntou. Ah, tá. Eu botou um zero, né? Que eu tinha esquecido. Mas depois eu coloquei. É, realmente eu comprei a do Sabrina que... Bom, se não tem dúvida, vamos dar as coisas. Próxima questão. Eu tenho aqui marcado, 78, pula para 83. Ah, essa aqui compensa. Compensa bastante. Só um minutinho. As subestações são responsáveis por aumentar ou diminuir a tensão para a transmissão ou distribuição de energia elétrica. No caso da transmissão, responsável por conduzir a energia dos centros de geração, como uma elétrica, por exemplo, para os centros de distribuição e consumo, a tensão é elevada, né? Muitos volts. A níveis... Elevada a níveis elevados. Meio redundante. Superior a 69 kilovolts. 69 mil volts. Imagina, é uma tensão muito alta. Enquanto na distribuição, a tensão é reduzida a níveis mais baixos, inferior a 1 kilovolts, para o consumo. No caso, que chega em casa. Basicamente, isso aqui é a diferença da tensão que estão nos fios de condução, nos postes de luz. Tem uma tensão muito alta. E aqui, a 1 kilovat, 1 mil watts, é a tensão que vai chegar em casa ali, talvez, em casa, no teu transformador, e vai passar a 120 volts lá na tua rede doméstica. Em um sistema ideal, as bobinas desses transformadores têm diferença de tensão, embora mantenham... Isso aqui, apesar do enunciado, é basicamente uma pergunta sobre transformadores elétricos. Transformadores são instrumentos... Deixa eu botar aqui no Google. Eles são basicamente bobinas de cobre, de algum material metálico, de fios, né? Em primário e secundário. Então, são enrolados em um núcleo de ferro. Aqui tem uma imagem... É... O esquema, né? Então, você tem um núcleo de ferro, que aqui precisa, e você tem um fio fazendo várias voltas. Aqui está bem simplificado, mas são centenas de voltas, né? Que fazem esses fios de cobre. E você vai ter o primário e o secundário. Se o secundário... Aqui é para transformar a tensão elétrica e no transformador ideal, você muda essa tensão elétrica, os volts, sem mudar a potência. Uma coisa é... A diferença de potencial, né? Que é a tensão elétrica, ou voltagem, vamos chamar assim. Tem vários sinônimos, voltagem. Que ele valorou ali que é 69 kilovolts e vai transformar para abaixo de mil kilovolts. 69 mil vai transformar para um valor abaixo de mil. Então, eu tenho um sistema bem simplificado, esse transformador. Para ele fazer essa transformação de voltagem, ele vai ter primário e secundário, e primário porque são duas partes, né? E secundário. E vai ter diferente número de voltas, né? Então, essa razão entre as voltas vai dar a diferença, a razão entre as tensões. Bem, entendendo isso, se você não ficou bem claro ainda, dá uma pesquisada no conteúdo, em algum livro, procura sobre tensão elétrica. Tem que estudar na parte ali de eletromagnetismo. E o campo magnético, ele pergunta aqui, o que é, o que mantém constante? Então, as bobinas desses transformadores têm diferença de tensão, como ele fala aqui no próprio enunciado. Num dos lados da bobina é 69 mil volts e no outro é abaixo de mil volts. Então, tem diferença de tensão, mas mantém constante alguma coisa. Qual coisa? Repare que a gente já pode excluir a D aqui, ó. O potencial elétrico é equivalente à voltagem. A tensão é sinônimo. Então, o D a gente já exclui. Aí, outro nome para a tensão é potencial elétrico. O campo magnético não vai ser uniforme, porque isso aqui só vai funcionar, esse transformador, com corrente alternada. Lembrem-se que nós temos dois tipos de corrente elétrica. Aqui é contínua, mantém sempre o mesmo valor de amperagem, né? De corrente elétrica, que é, por exemplo, o que possui nas pilhas, que é 1.5 volts. De voltagem vai ter uma amperagem pequena ali. As baterias de carro, tudo isso tem uma corrente elétrica contínua para funcionar esses equipamentos. Agora, a corrente que chega na nossa casa elétrica, ela é alternada. Ela vai de menos 220 volts até mais 220 volts. Ela é uma corrente senoidal, né? Ela é alternada. Tem que ser assim para fazer essa transmissão. Então, o transformador só vai funcionar com corrente alternada. Porque para tu... Isso aqui é o processo de indução, que a gente chama. Quando ele passa aqui uma corrente alternada nesse lado, desse metal, isso vai induzir uma corrente elétrica no outro lado. Essa indução só acontece quando essa corrente de entrada for alternada. Se ela for constante, sempre, sei lá, 2 amperes. Não vai produzir nada no outro lado. Porque eles não se encostam, é só por indução. Tá bem? Ele tem esse núcleo aqui de ferro que vai transmitir, vai induzir esse campo magnético. Que é variável também. Então, é variável tanto a corrente elétrica quanto o campo magnético gerado. Então, aqui nós excluímos a D antes, excluímos a A e a B. O campo elétrico também é variável pelo próprio princípio de indução magnética. Varia tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Só sobra a letra E. Então, num transformador ideal, num sistema ideal, a resposta correta é que ele vai manter a mesma potência elétrica. Cuidado que o nome é parecido com o potencial. Mas o potencial é igual à tensão, é a voltagem. A potência é que a gente viu agora, a potência térmica. É dado em watts. Então, o que é dado em watts é potência. Tá bem? Então, a resposta é certa letra E. Só uma questão de conceitual. Alguma dúvida? Então, eu vou passar para a próxima. Já é 10 para as 8. Foi cumprida essa prova de vocês. Eu acho que também não é muito, não é muito cumprida. É o próximo aqui, 88. Eu vou copiar ela. Colar aqui. E aí Durante uma trilha, um estudante encontrou uma caverna completamente escura. Usando seu conhecimento em física, ele tentou fazer um experimento simples para determinar o comprimento dessa caverna sem que fosse necessário entrar nela. Para isso, ele utilizou o mesmo mecanismo que os morcegos. Os morcegos têm um sonar. Eles são animais noturnos que conseguem se locomover e identificar obstáculos liberando som ultrassônico. A gente quase não ouve, mas para eles é bem audível. E aí, com o eco desse som nos obstáculos das cavernas, eles conseguem tanto se locomover quanto caçar, né? Porque se passa ali um inseto e ele se alimenta por essa reflexão sonora. Então, ele fala isso aqui no enunciado. Emitindo um pequeno pulso sonoro, na única entrada da caverna, esse estudante observou que o som era refletido pela parede. Então, ele dá um grito. O som, que tem uma certa velocidade, vai até o fundo da parede da caverna e volta. E o estudante mediu que o tempo do percurso de ida e volta, então cuidado que é ida e volta, que ele ouviu, né? Então, o som teve que ir, bater na parede e refletir. Então, ida e volta. Levou um tempo muito pequeno, 0,03 segundos. Então, vamos colocar aqui, tempo de ida e volta. É igual a 0,03 segundos. Nós vamos usar só o tempo de ida, ou só um percurso, né? Só ida ou volta, que é a metade disso. 0,15 segundos, tá? Aqui, como se fosse 30, a metade seria 15. Esse tempo que nós temos que considerar, 0,15 segundos. Ele fala que, lá no fundo, a parede é vertical, dura e lisa, de forma que reflita bem esse som, né? O comprimento de onda, não sei se vocês estudaram, o comprimento de onda é dado pela letra lambda, tá? Ele é 0,068 metros. É o comprimento de ondas, do pulso sonoro, tá bem? É um pulso, uma onda que tem um certo comprimento. E ela, quando a gente fala, produz um som, o som, eles são vibrações no ar, né? Então, o ar, ele tá vibrando e isso chega até os nossos ouvidos, o som. E ele acaba sensibilizando os nossos órgãos internos do ouvido, né? O martelo, o vigor, o que é? Aqueles, aquelas, aqueles órgãos, aquelas estruturas que nós temos no ouvido. Então, o pulso, a onda sonora, ela é essa vibração do ar. Então, a diferença de pressão no ar, que vai se propagando com a velocidade do som. E a frequência com que isso vibra, essa onda sonora, que ele escreve ali, é 5 kilohertz. Cuidado que o K, o quilo, significa vezes mil, né? 5 kilogramas é 5 mil gramas. Então, isso aqui é igual a 5 mil hertz. Lembra que hertz é 1 sobre segundo, é o inverso do segundo. É a quantidade de K1 sobre segundo, são ciclos por segundo. Então, esse ar, esse ar vibra 5 mil vezes por segundo. Vibra bastante, né? Após o seu experimento, o aluno concluiu que o comprimento da caverna vale quanto? Então, ele quer saber a distância, já que o tempo de ida foi 0,15 segundos, e tem essas informações da onda. Essas informações que ele deu, é para calcular a velocidade de propagação de uma onda sonora. E essa velocidade de propagação é λ vezes a frequência. Então, é uma equação que vocês teriam que lembrar, né? Comprimento vezes frequência. Uma forma de lembrar, se vocês lembrarem que a velocidade, ela tem unidade de metro por segundo. Lembra que o λ é comprimento de onda. Então, esse comprimento tem unidade de metro. E a frequência é ciclos por segundo. Então, 1, porque o ciclo não tem unidade, né? Então, é 1 sobre segundo. Então, eu só posso multiplicar essas duas grandezas para produzir metro por segundo, que é a velocidade. É uma estratégia que eu uso, por exemplo, para lembrar dessa equação. Que é a velocidade de uma onda é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Outra forma é vocês lembrarem que a velocidade do som no ar, geralmente a gente trabalha isso no ensino médio, é 340 metros por segundo. Se vocês lembrarem disso, não precisam fazer o cálculo que eu vou fazer agora para descobrir a velocidade do som. que é pegar esses valores e multiplicar, né? O λ é 0,068, multiplicado pela frequência, que é 5.000. Vocês vão ver que fazendo isso, eu vou chegar justamente em um valor de 340. Vezes 5.000. 340 metros por segundo. Que é a velocidade de qualquer som, né? Aqui na superfície, se propagando no ar atmosférico. Ele se propaga com essa velocidade, 340 metros por segundo. Se vocês virem um relâmpago durante uma chuva, e o som do trovão leva dois segundos para vocês ouvirem, o intervalo de tempo para vocês enxergarem a luz do relâmpago, do raio, e até vocês ouvirem o som do trovão levar dois segundos, significa que a distância desse raio caiu a uma distância de 340 vezes 2, né? Segundos. 720? Não. 340 vezes 2 é 680, né? Então, se vocês demorarem dois segundos para ouvir o som do trovão, quer dizer que ele caiu em uma distância de 608 metros de vocês. Se vocês levaram só um segundo para entre ver o raio e ouvir o som, significa que ele está em uma distância próxima de 340 metros de vocês, tá? Por causa dessa velocidade sonora. Muito bem. Sabendo disso, olha só, eu tenho o tempo de ida e tenho a velocidade do som. Então, para eu saber a distância dessa caverna, a distância, só lembrar que é a velocidade vezes o tempo. Lembra dessa equação lá da cinemática? Então, a minha velocidade é 340 metros por segundo. Eu posso colocar aqui a minha unidade. Às vezes é bom colocar a unidade para ver se você não está usando a equação errada. Vá que, de repente, tu usou uma equação assim, ó. A V, aliás, a distância é igual à velocidade sobre tempo. Vamos supor que você fez a equação errada. Se tu carregar as unidades junto, tu pode ir conferindo se tua equação está correta. Ó, agora eu vou colocar o tempo, que foi 0,015 segundos. Colocando as unidades, eu percebo que eu corto o segundo aqui embaixo com o segundo ali em cima, numerador e denominador. Sobrou apenas metro. E é justamente a unidade de distância, né? É metros. É isso que eu procuro. Então, em termos de equação, está aparentemente correto. Agora, 340 vezes... Ah, uma forma legal de fazer esse cálculo é o seguinte. Transformar esse 0,015 em uma fração. Para vocês não fazerem tanto cálculo. Multiplica por 15. Isso aqui, 0,015, é 15 dividido por... Ó, se fosse 100, seria 0,15. Mas não é. Então, é dividido por mil. 15 dividido por mil. Corta aqui os zeros. Eu tenho que fazer 34 vezes 15 e dividir por 100. Então, 34 vezes 15, que aí facilita um pouco os cálculos, 510. Então, isso aqui é 510. Dividido por 100. Aí, eu corto... Conto duas casas, né? Para pôr a vírgula. Então, a distância é aproximadamente 5,1 metros. Bem curta essa caverna. E se eu olhar as respostas, aqui, letra A. aproximadamente 5 metros. É 500 por 100. 500 por 100, né? Eu passo a arredondar. Lembra daquela estratégia. 510. 5 por 100. Eu não preciso... Antes de eu fazer o cálculo, na mão, né? 510 dividido por 100. Vê se não dá para arredondar aqui, ó. 500 por 100, se fosse 500, seria 5. É um pouquinho mais do que 5, né? 5... Se bem que aqui está... É só colocar a vírgula. Não é um cálculo difícil. Esquece. Deixa eu tirar essa vírgula. Aqui não seria difícil fazer esse cálculo. Então, está aí. Essa é a... Uma maneira de você medir os comprimentos de uma caverna, só que é muito improvável conseguir, porque medir esse tempo é muito ínfimo, né? 0 por 0,3 segundos. Só mesmo nessa questão teórica. A próxima questão... Essa foi a 88. A próxima é a 89. É meia boca. Mas é razoável, demora um pouquinho também. Vamos lá. Um pai está projetando um balanço para seu filho, utilizando duas cordas de 1,8 metros. Então, essa corda aqui, 1,8 metros, tamanho aqui dessa corda. E olhando assim de lado, né? De perfil, e forma um pêndulo. Posso balançar. Em seu projeto, o pai admite que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade máxima vai ser 6 metros por segundo. Considerando que seu filho tem uma massa de 40 kg, que o centro de massa do sistema fica praticamente na tábua, onde seu filho é 60. Então, posso considerar isso aqui o centro de massa. Substituir a criança por uma bolinha, né? Os físicos gostam de simplificar os problemas, de considerar uma bola, um bloco, uma partícula. E que a massa da tábua é desprezível perto dos 40 kg da criança. Considera-se também que o valor da aceleração na gravidade, o G, eles arredondam para 10 metros por segundo. Além disso, medidas por medidas de segurança, serão usadas cordas iguais, que suportam cada uma uma força 50% maior que a tração que cada corda pode estar sujeita. Ou seja, se a corda está sujeita a uma tração de 100 N, significa que a corda vai ser capaz de suportar 50% a mais disso, né? Então, 150 N. Maior que a tração de cada corda pode estar sujeita quando a velocidade do seu filho for máxima. Nessas condições, a tração máxima de cada corda no balanço é igual a quanto? Então, de fala de tração. De fala de tração, vamos considerar quando a criança está aqui embaixo. Está aqui no meio, aliás, da trajetória. E aí eu vou analisar as forças de acordo com a segunda lei de Newton. Como são duas cordas, aqui eu teria uma força de tração, né? Tração ali para cima. Como são duas cordas, eu tenho duas forças de tração. Uma tração, tração ou tensão, né? Não é o mesmo. É sinônimo. Duas tensões ali, uma para cada corda. E segura apontando para cima. E eu tenho o peso desse conjunto que criança e balanço que eu vou chamar de peso. E aponta para baixo. Então, a tração para cima e o peso para baixo. Usando a segunda lei de Newton, o que ela nos diz? Pela segunda lei de Newton, lembra que a força é má, né? A força resultante em uma partícula acelerada, ela é má. Ela é má, às vezes, a aceleração. Detalhe, esse meu movimento, ele é um pedaço de uma circunferência. Esse pêntulo aqui, olha, ele é um arco de uma circunferência. E é uma circunferência, vou desenhar de novo aqui, ela é uma circunferência, bem feia aqui, mas imagina que isso aqui é um círculo bonito, cujo raio é igual a esses 1,8 metros. O raio da circunferência é o próprio comprimento da corda, 1,8 metros. Por que eu estou falando isso? Porque, como é um movimento curvilíneo, aqui eu tenho que considerar a aceleração centrípeta, que é o que acontece em movimentos curvilíneos. Eu tenho aceleração centrípeta e não uma aceleração linear. Uma aceleração do ponto de cento da geória, por isso o movimento dela é centrípeta. Eu não sei se vocês sabem, mas a equação da aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio dessa circunferência ou desse raio, desse arco, dessa circunferência. E eu vou substituir essa aceleração centrípeta aqui no ar. E o que é a minha força resultante que eu vou substituir o FR aqui? São as forças que eu identifiquei. Eu identifiquei fração e peso. Vamos considerar que para cima é positivo e que para baixo é negativo. Geralmente, a gente considera assim. Por que isso? Porque aí eu vou substituir minha força resultante por essas duas forças na vertical. 2 vezes a tensão, positivo, menos o peso, que está no sentido oposto. A questão é que uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. os sinais dela têm que ser opostos. Pode ser a primeira negativa e a segunda positiva. Tanto faz. Então, os sinais têm que ser opostos. Igual a massa, no lugar da aceleração centrípeta fica a velocidade ao quadrado sobre o raio. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular a minha tensão. A tensão é a... ou a tração, né? A tração é o que foi pedido no problema. Bom? Então, eu posso substituir os valores e ver o que vai dar. Esse 2t vai ser igual à minha massa, que é 40 kg. Vamos manter por incógnito, por enquanto. B² sobre F mais... Esse peso, que era negativo, passa para o outro lado, positivo. E o peso é massa de exigualidade. Agora, eu posso substituir os valores. 2 vezes a tensão é igual a massa de 40 kg. A velocidade é 6, né? 6 m por segundo, a velocidade máxima, então, 6 ao quadrado. O raio é 1,8 m, mais a massa, que é 40, vezes a gravidade, que é 10. Esse termo aqui, ó, vai dar 40 vezes 36, né? 6 ao quadrado é 36. Então, 40 vezes 36 dividido por 1,8. 800. Mais 40 vezes 10, 400. Então, ele vai dar 1.200. 2 vezes a tensão é igual a 1.200. A minha tensão é igual a 1.200 dividido por 2. O espaço de 2 estava multiplicando e dividindo. Fica a 600 N. Tá? Então, essa é a minha tensão. E repara que tem a resposta aqui, ó. 600 N. Olha como danado o ENEM. Tem a resposta, mas não é a resposta séria. Dê o teu enunciado com cuidado. Ele fala que a força vai ser 50% maior que a tração derrida da corda. Então, a minha tensão, a minha tração máxima, o tempo máximo, vai ser 600 mais 50% de 600. que é 50% de 600. É metade, né? Então, 600 mais a metade de 600 é 300. Entendeu? Logo, minha tensão máxima vai ser 900 N. E não, 600 como tem a minha alternativa. A resposta certa é a letra B. Muito cuidado nessa hora. tem que lembrar de algumas equações, né? Aqui a aceleração centrípeta, o movimento curvilíneo, pode ser só um arco de circunferência, uma circunferência completa. O peso, que é a massa vezes a gravidade, o peso de um objeto é a massa vezes a gravidade. E a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. e essa minha força resultante depende de cada problema. Nesse caso, eu identifiquei apenas duas forças. Eventualmente, poderiam ser três forças ou apenas uma força, como vai ter depois um problema de atrito. Vai ser só uma força de atrito. Quando está freando, um carro freia na estrada. Está freando, ele desliza na estrada e desliza pelo atrito. Então, só tem a força de atrito atuando nele ali, além do peso, né? Então, essas são as principais características desse problema. Algum comentário? Alguma dúvida? Não. Bom, já é 8h15. Acho que agora já é essa aula. O professor já está aí. agora é o professor não entrou ainda. Assim que ele entrar, vocês me avisem, tá? Eu vou tentar fazer mais uma questão bem. também? Não vai dar para nem metade das questões. Próxima questão é justamente a sobre atrito. Mas ela é bem longa. Deixa eu ver se eu acho mais rápida. 92 e 94 são bem rápidas. Deixa eu pegar aqui 92. São bem mais espaças. um automóvel de uma tonelada então a massa do automóvel é uma tonelada que é mil quilogramas uma velocidade de 64,8 quilômetros por hora executa uma curva e uma pista com raio de 20 metros. Olha o raio aparecendo ali. Ele é um pedaço de uma curva, né? Uma curva imagina que a pessoa segue a linha reta mas essa curva ela faz parte de uma circunferência teórica imagina aqui que eu fecho a curva, né? Ela faz parte de uma circunferência teórica com um raio no valor que ele forneceu ali um raio de 20 metros numa circunferência, tá bem? Nesse caso a força de atrito entre os pneus e o asfalto atua como força centrípeta olha que surgiu a força centrípeta aqui um FC e mantém o móvel preso à trajetória circular então a força de atrito faz às vezes ela é responsável pela força centrípeta por isso é tão perigoso dirigir com pneus carecas eles provocam falta de estabilidade na direção fica mais fácil escorregar a força de atrito é menor não segura o carro na pista ele pode perder o controle e sair na tangente em uma pista molhada ele diminui o atrito ainda mais e aumenta o risco do veículo perder o controle tem que andar com calma nas curvas durante a chuva e pode sair da pista durante a execução da curva muito bem ele quer saber a força centrípeta ele falou ali a força de atrito é atua como força centrípeta então ele está falando de uma igualdade a minha força de atrito o fat é igual a força centrípeta o que é a minha força centrípeta vou botar um cento aqui é aquilo que eu escrevi antes é massa vezes a aceleração centrípeta o que é a aceleração centrípeta vou botar assim força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta que é V ao quadrado sobre R se quiser lembrar de uma equação da força centrípeta é isso aqui o ideal é lembrar da massa vezes a aceleração que é a segunda lei de Newton e se a aceleração centrípeta ela é V ao quadrado sobre R então ele quer saber ali a eu vou apagar aqui para clicar o outro parte mas ele quer saber a força centrípeta mesmo que é aquilo que eu escrevi em cima ele pergunta aqui qual que é a força centrípeta então vamos colocar ali a força centrípeta igual a massa V ao quadrado sobre R só substituir e calcular massa mil quilogramas aqui o 68,8 64,8 quilômetros tem que dividir por 3,6 para passar para metros por segundo tá então a velocidade em metros por segundo 34,8 dividido por 3,6 dá 18 18 metros por segundo lembra que o raio está em metros então a velocidade tem que ser metros por segundo mil vezes 18 ao quadrado seguindo essa equação dividido pelo 20 que é o raio então vamos fazer esse cálculo mil vezes 18 ao quadrado isso aí tudo dividido por 20 16.200 então a força centrípeta 16.200 miltons está aqui letra B alguma dúvida professor está na aula não O professor não chegou ainda, né? Deixa eu ver se tem uma coisa no lápis. Não. Pois é. Bom, eu vou seguindo já, né? Não, não. Vou só avisar aqui. Só porque. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Eu vou abrir um novo documento, senão ele fica muito pesado. Pronto. Um funcionário de uma companhia de energia elétrica, ao realizar uma inspeção no padrão de energia de uma unidade consumitora monofásica de 127 volts, percebeu que a corrente elétrica, no momento da inspeção, era de 52 amperes, orientada pela proprietária da unidade. Desculpa. Orientada pela proprietária da unidade, que apenas um dos equipamentos estava ligado naquele momento, ele consultou uma tabela com as potências de alguns elétricos domésticos. Ele mostra aqui várias potências. De acordo com a tabela, qual desses elétricos domésticos estava ligado no momento da inspeção? Eu tenho que conferir qual era a potência para que eu tivesse 127 volts. Aqui eu posso usar a letra U para tensão ou voltagem. 127 volts. E uma corrente elétrica, o I, de 52 amperes. Qual era a potência para isso? E aí eu não sei se vocês lembram da equação da potência. É o piu. Olha que legal. E o piu. Então a potência é igual a corrente vezes tensão elétrica. Piu. Ou se eu colocar a tensão como V. Às vezes o pessoal usa V, né? A potência fica piv. Piv ou piu. A potência vai ser igual a corrente 52 vezes 127. E isso vai dar 6.604. Então a potência é 6.604 watts. Qual que é o elétrico doméstico? Se aproxima mais esse valor. Chuveiro, né? Chuveiro elétrico. Então essa é bem direta. Letra A. Só usar o famoso piu. Aqui uma dúvida. Não. Olha, o pessoal não entrou aí. eu vou continuar com vocês ou já estou cansado de física vamos dar sequência agora na ordem vamos fazer a 97 também não é tão demorado vamos fazer a outra vou tentar o que é melhor vou fazer a 97 e aí 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 muito bem o vereador de joias decide disponibilizar em sua loja um espelho esférico côncavo então vocês tem os espelhos deixa eu pegar uma esfera aqui nesse programa essa era uma competência né pegar essa bobinha simples eu acho que não vou conseguir cortar ela não então então vou mostrar uma outra imagem ele vai falar sobre espelhos estéticos então vou abrir aqui um livro para eu mostrar para vocês sobre esse conteúdo provavelmente vocês não ouviram uma ótica para explicar para explicar a equação que eu vou usar eu vou usar o livro do Ramalho o livro 2 na página do 267 equação dos pontos conjugados ou equação dos legais é aqui que eu vou usar eu vou usar eu falo o seguinte anunciado o vendedor de joias e se utilizar em sua loja um espelho esférico aqui eu tenho uma vista de um espelho esférico côncavo né o espelho que ele ele é curvilíneo a gente embora ele não ele não faz a curva né não é uma esfera é um pedaço de uma esfera é uma calota o espelho esférico côncavo porque essa luz ela vem bater na parte de dentro ela viesse pela parte de fora um raio de luz bate aqui vai para lá vamos supor aí seria um espelho convexo ele faz um papel do espelho convexo quando a luz vem para fora como ela vem do lado de dentro do espelho ele atua como um espelho côncavo bom e de distância focal do módulo igual a 40 centímetros o que é distância focal foi que eu tenho um objeto aqui uma vela que está com uma certa vermelha tem uma vela que vai emitir luz e sai raios de luz que estão em azul aqui ó eu pego dois raios de luz eu pego esse raio que vem aqui na horizontal bate no espelho e devido à curvatura de pretende pretende também algumas regras e que é uma regra que quando ele sai ele bate no espelho e sai essa saída vai ser 90 graus com essa posição aqui ó em relação a essa posição que está o espelho eu aqui com essa curvatura 90 graus vai justificar essa direção com que reflete esse raio de luz também se eu pegar um outro raio de luz vamos fazer aqui minha reta em azul ele sai daqui da ponta da minha vela esse raio de luz vem bater aqui vamos supor tá ele bem nessa direção e ele vai refletir agora mais para baixo e ele vai sempre passar no meu eixo horizontal que eu chamo de eixo do espelho aqui é o eixo ó essa linha eu vou botar em vermelho depois eu apago essa linha que é chamado eixo do espelho tá aqui na ponta é o v de vértice em cima do eixo com o espelho então esse raio de luz azul que eu fiz no outro aqui ó ele novamente vai também passar por pelo esse ponto que é o foco do espelho e esse foco vai depender de com curvo por esse espelho se ele for mais curvilíneo né por assim ele for um espelho assim mais curvilíneo o foco vai ser mais para dentro mais próximo do vértice tá agora se for um espelho mais aberto o foco vai ser mais longe bom então o quão encurvado é esse espelho esférico com menor por o raio dele é que o centro da distância do raio do centro até o vértice é o raio eu estou supondo que eu continuasse esse essa circunferência nessa esfericidade eu continuasse ela eu faço a volta né forma um círculo aqui o seu centro desse círculo centro dessa circunferência também só para justificar esse ser ali muito bem bom então aqui é o foco onde todos os raios de luz vão passar nesse foco e a distância do foco até o v é chamado distância focal né bem bem intuitivo o nome muito bem tem outras medidas importantes aqui porque esses raios de luz eles vão passar pelo foco e todos eles vão se cruzar pelo menos o início dos raios e o final dos raios vão se cruzar aqui ó nesses dois pontos que eu fiz um x em verde vão cruzar daqui até ali todos os raios de luz eles vão cruzar nesse nesse espaço aqui ou seja ele vai formar a imagem porque aqui eu tenho uma imagem real tem um objeto real vai refletir no espelho vai formar uma imagem a imagem vai ser formada aqui onde está a mesma setinha vermelha só que cabeça para baixo tá nessa região aqui esses raios de luz em azul vão cruzar tudo aqui aí não conformar essa imagem o que é importante saber isso porque a distância do vértice até a imagem está aqui é o p linha tá bom uma informação importante a distância do vértice do espelho até os até o objeto real é chamado dp vou apagar aqui o que eu fiz ó esse p aqui é a distância do objeto até o vértice do espelho então eu tenho três informações importantes a distância do foco distância focal então f aqui a distância da imagem formada e a distância da do objeto real está sendo refletido e ele usa essas três informações no problema ele fala o seguinte a distância focal do espelho é 40 centímetros então o f é 40 centímetros o vendedor posiciona joias que quer dar destaque sobre o eixo óptico então aqui o que faz o lugar dessa seta vermelha serão as joias de forma que a configuração montada gera uma imagem que o cliente possa observar então vai gerar a imagem lá que o cliente vai ver para testar sua ideia ele colocou uma joia de determinado comprimento e espessura desprezível né então é comprido uma espessura desprezível perpendicular ao eixo óptico principal a 15 centímetros do espelho então aqui o p ó o p é igual a 15 centímetros a distância focal que ele falou no início lá é 40 né 40 centímetros reparem que tá mais longe essa imagem não tá bem condizente com o que tá o texto né porque essa seta vermelha na verdade ela tá aqui ó ela tá mais próximo do vértice do espelho em relação à distância focal tá então seria como se tivesse aqui ó a seta tá bem a imagem tá mais próxima do vértice do que o foco mas não tem problema a equação que a gente vai usar vai ser a mesma muito bem então eu tenho o p foco ele quer saber a razão entre o comprimento da imagem gerada pelo espelho e o comprimento real do objeto como é que eu descubro o comprimento da imagem gerada o comprimento da imagem gerada vai ser o p' o comprimento da imagem gerada o comprimento da imagem gerada na verdade eu tô na verdade eu tô não é bem isso deixa eu apagar aqui vai ser mais preciso o comprimento da imagem gerada cg dividido pelo comprimento real cg dividido pelo comprimento real vai ser igual essa razão a distância da linha comprimento né da imagem dividido pelo comprimento pela distância do objeto é o p então eu tenho essas duas razões vão ser iguais eu não tenho os comprimentos das joias ele não falou ele falou a distância da joia pro espelho que é 15 cm mas ele não disse o comprimento real do objeto eu não sei e nem o comprimento real da imagem mas eu sei essa proporção aqui a razão entre eles vai ser igual a razão entre p' e p então primeiro eu tenho o p eu sei que é 15 cm tá eu tenho que calcular o p' para substituir nessa equação vamos chamar de equação 1 aí eu vou utilizar uma outra equação que vai ser a equação 2 que é a equação de Gauss equação de Gauss tá aqui ó essa equação aqui 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p' 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p' vou isolar 1 sobre p' e passar esse 1 sobre 15 para o outro lado fica 1 sobre 40 menos 1 sobre 15 menos 1 sobre 15 igual a 1 sobre p' posso fazer o MMC professor o professor não entra na sala não vou fazer o MMC entre 40 e 15 já tá em verde já tá em verde 40 e 15 eu posso dividir por 5 vai dar 8 vai dar 3 divido por 3 divido por 8 e vai dar 1 e 1 5 vezes 3 15 15 vezes 8 120 então aqui fica 120 dividido por 40 fica 3 3 vezes 1 120 120 dividido por 15 é 8 então menos 8 vezes 1 que é 8 igual 1 sobre p' aqui fica menos 5 sobre 120 igual a 1 sobre p' agora eu multiplico cruzado vai dar vai dar menos 5 vezes p' igual a 1 vezes 12 120 p' é igual a 120 dividido por menos 5 e isso vai ser 24 20 dividido por 5 dividido por 5 é 24 e eu mudei o sinal negativo em menos 24 tá e na equação aqui do aumento e acho uma adequação do aumento aqui tem o sinal negativo que eu esqueci eu vou então usar ali meu 24 como p' e p 15 então isso aqui vai dar menos 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 24 dividido por 15 cm que é o p' 24 sobre 15 1,6 então a resposta para essa razão é igual a 1,6 é um pouquinho que tá meio curto aqui o negócio estranho tem algum problema aqui nessa beleza que tem a dor então agora deu seria aqui a letra B está bem um pouquinho grande isso aqui ela pega muitos conteúdos que eu acho que vocês não viram então ficou um pouquinho mais complexo por isso tá mas eventualmente ótica não cai tanto ninguém mas aqui tem uma questão eventualmente pode cair uma sim tá cai mais mecânica eletromagnetismo isso aqui cai bastante potência física térmica tá mas esses outros conteúdos eventualmente podem cair então acho que é isso essas são a maioria das questões que tinha na prova tem mais duas que são bem demoradas e vou levar pelo menos uns 15 minutos nela e eu acho que a gente já tá tá bom por hoje e tem um arquivo que vocês podem achar as resoluções deixa eu ver deixa eu ver como é que eu encontrei ele só um pouquinho que eu vou vou mandar para vocês um arquivo que eu encontrei que tem as resoluções a esse simulado depois até eu peço para colocar ele lá no grupo só um minuto só um minuto aqui então de aqui é o local do filho já 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 eu achei agora um pouco antes da aula de vocês eu vou cumprindo alguma questão nem olhei tudo ainda para qualquer origem desse aqui que tiraram o simulado aqui é o link vai abrir aqui a proposta da natureza desse alternativo aqui deve ter outra proposta também simulado tem essa questão aqui que eu falei que eu vim a resolução dela é uma página inteira legal esse simulado porque ele a resolução que eles mostram e mostra a resolução de todas as alternativas porque a gente vai a verdadeira e mostra como é que a pessoa se perdeu a b é falso ele tem o que o volume pode marcar sem querer essa letra b assim como a c a f a d a d ele fala que pode cometer um pequeno erro aqui na hora de fazer as equações ele pode cortar os L aqui sem querer que tá errado né esse L ele vai aparecer ali então é bem interessante esse arquivo porque ele mostra todas essas resoluções das corretas e das incorretas porque que falta as outras tá para todas as questões então é bastante completo a resolução do simulado acho que não foi mandado no grupo né depois eu peço para mandar lá para todo mundo ter acesso é um material bem rico eu vou discutir agora há pouco bem então vou encerrar a aula por aqui física é termina assim nesse ano espero que tenha sido proveitoso para vocês que tenham conseguido aprender alguma coisa e vamos fazer depois uma avaliação né das disciplinas das aulas aí vocês podem trazer sugestões fique meia vontade o ano que vem vamos tentar fazer presencial né o pré enem e é isso então tá tudo bom para vocês tudo bom para vocês e bem o é e é é é E aí